Vai um pouco de ego também, né? Você fica machucado. Quando você perde, você fica ofendido. Porque, querendo ou não, quando você fala... Às vezes você vai conversar com seus amigos, com as pessoas próximas, assim, ah, eu comecei a fazer isso. Você fica com essa sensação de, assim, eu não posso falar que eu tô fracassando. Eu tenho que lutar, porque senão eu vou falar assim, não, eu tô me dando mal. E vão te jogar na tua cara o tempo todo. Todo mundo te joga, todo mundo quer discutir com você, entendeu? Só que agora também eu não discuto com mais ninguém, entendeu? Tipo, se você não passou com tudo que eu passei até hoje, a gente não consegue discutir no mesmo nível, entendeu? Porque eu fui a fundo, estudei, fiz curso, tudo em inglês, entendeu? E aí o Zé que acabou de chegar aqui quer falar, sei lá, de um assunto que eu tô há 20 anos mexendo. Falar, amigão, se você quiser, você vai ter que passar lá em casa. Bola, toma um café pra gente conversar direito, né? Porque é diferente, né? Porque é diferente, né? Você não sabe nem por onde começar. Porque é diferente a pessoa que quer aprender, eu que tá conversando com você na boa, é aquela que quer te desafiar. É. São coisas diferentes, né? Exatamente isso. São pessoas que falam assim, ah, você aqui tá querendo me desafiar, não tá querendo conversar comigo. Não é uma troca de ideia, o cara tá interessado. Não faz nem sentido, a primeira frase que você falou não faz nem sentido. O que você tá falando, entendeu? No dia a dia você encontra mais quem desafia ou quem quer conversar? Eu uso muito mais quanto com quem quer conversar comigo, entendeu? Hoje, né? Hoje. É, tipo assim, traz, vem junto comigo e vamos resolver esse problema, entendeu? Entendeu?